E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Ouvintes amigos da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra de André Luiz. O livro que estamos estudando é Agenda Cristã, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E nós estamos no capítulo quinto, que fala sobre os medicamentos evangélicos. E a gente sabe que Jesus falou que veio para os doentes e não para os sãos. E quem de nós não precisa dessa ajuda, desse estímulo, dessa visão diferenciada da vida? Então ele começa dizendo para nós. Seja alegre. E a alegria, gente, esse tônico da alma que tem a ver com a gratidão. Não quer dizer que você vai fazer jogo do contente, viver o mundo de poliana. Não é isso. Mas é a consequência de uma reflexão acerca da própria vida. A observação da vida, da nossa vida. Da vida que pulsa ao nosso redor. A integração a essa ideia de Deus, esse esforço de nos sentirmos filhos de Deus. Então, são fatores que vão proporcionando um estado de alegria. Que tem a ver com a boa vontade. Tem a ver com a boa vontade. Tem a ver com a postura. Eu não tenho que ficar alegre porque aconteceu isto, aquilo, aquilo outro. Que tem a ver com a minha linha de pensamento, com os meus desejos, com a minha vontade. Mas é essa a condição de existir. Nós existimos. Nós somos. E isto, assim, bem meditado, bem trabalhado, seria motivo para mantermos esse estado de alegria. Esse bom ânimo que Jesus falou. E aí ele fala num outro momento, André Luiz. Viva desassombrado. E essa frase, isoladamente, ela pode parecer até um estímulo a uma rebelião, a uma inconsequência. Mas o que é, vamos colocar ao contrário, o que é viver assombrado? É a gente ter uma existência ou ocupar o nosso dia, o nosso tempo, esperando por aquilo que de ruim irá acontecer. E a gente sabe, pelas pesquisas, que 99% das nossas probabilidades negativas não se concretizam. Elas não se concretizam no plano exterior. Mas no plano interior, elas causam desastres, assim, avassaladores para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental e para a nossa saúde espiritual. Então, viver desassombrado é ter uma certa tranquilidade de pensar assim. Tudo aquilo que me acontece está dentro do cabimento da lei de Deus. Como eu sou um espírito e aprendizado, eu vou aprender. Como a escola também é um hospital, o que me acontecer pode me ajudar no processo da cura. Porque eu vou buscar o remédio, ou muitas vezes o que acontece é o próprio remédio. E muitas vezes, como a escola também pode ser considerada um presídio, está lá no evangelho, numa penitenciária, é aquilo que acontece, quase sempre aquilo que poda a minha liberdade, né? Aquilo que impede Deus chegar aonde eu quero e fazer do jeito que eu faço, na verdade, é um grande auxílio para que eu não voe e caia no charco. É isso. Porque muitas vezes eu não tenho altura moral para os grandes voos. Então, eu me lanço empreendimentos que ainda não estão, aliás, eu não estou à altura desses empreendimentos. E acabo tendo grandes quedas, grandes dificuldades, né? Que acabam me ocasionando grandes prejuízos. Então, viver desassombrado é a gente ter a tranquilidade do Filho de Deus. É a gente se sentir amparado, é a gente se sentir protegido, é a gente se sentir pronto a realizar o que está dentro do projeto reencarnatório. E a compreensão perfeita de que, vivendo a vida material, nós estamos sujeitos a atropelos, a vicissitudes, a desastres, que são consequências naturais de estarmos encarnados e da nossa própria imperfeição. E aí ele continua. Demonstre coragem. Eu li no livro do querido companheiro, que também faz parte do programa da sexta-feira, do Paz e Bem, né? E uma bandeira para o futuro. Quinta, Paz e Bem, e na sexta-feira para o futuro, que é o nosso professor Leal, né? José Carlos Leal. E ele, num de seus livros, ele fala da coragem tendo a ver com o coração. Esse cor, cordis, sendo a expressão latina ligada a coração. Então, viver com a coragem não é ser agressivo. A gente, muitas vezes, associa a coragem à agressividade. Quando, muitas vezes, a coragem vem dessa tranquilidade, do sentimento pacificado. E aí a criatura tem a paciência, tem a resignação para enfrentar os desafios que a vida apresenta. Outro ponto, revele calma, porque a precipitação gera muitos desastres, não é, meu amigo? Eu lembro daquela história do irmão X, do companheiro. O companheiro estava se sentindo mal e, na verdade, o título da história é O Golpe do Vento. E, se sentindo mal, ele foi imediatamente num livro de patologia para ver o que ele estava sentindo. E ele vai beber água e, quando ele volta, ele vai vendo os sintomas. Começa por uma dor no peito que vai se espalhando pelo braço e começa a faltar o ar. E a desencarnação é para pouco tempo, dali a poucos minutos. É quase igual a gente quando fala no Dr. Google, né, para fazer umas pesquisas. E aí, ele chega no plano espiritual. Quando ele chega no plano espiritual, o guia fala assim, mas você já está por aqui? E eu falo assim, claro, claro. Ué, você não sabe? A minha situação foi fulminante. Aí ele fala assim, não, meu filho. O que, na verdade, o que você tinha era artrite reumatoide. Mas, no que você foi beber água, o golpe de vento virou uma página. E aí, você foi lendo o protocolo, né, o sintoma da angina pectoris. E você não tinha nada do coração. Então, com certeza, com a artrite, você viveria, né, muito mais tempo aí, partiria há mais de 70 anos na sua existência física. Então, gente, a precipitação, ela vai gerar grandes desastres. Já diz a nossa irmã Maria Angélica e outros bons espíritos que nos orientam. Então, vamos revelar calma. Calma. Tem um outro também, aquele outro companheiro, que a mosca, ela estava andando, né? E ele foi se irritando. Ele espalhava pra cá, espalhava pra cá, a mosca voltava. E aí, daqui a pouco, ele ficou quietinho. Esperou que a mosca pousasse nas suas templas. E aí, ele foi com toda a força, deu aquele tapa. E acabou, né, se machucando. E naquela situação, ele desencarnou, e a gente até brinca, desencarnou de mosca. Então, estas questões da precipitação, da falta de calma, vem da gente não entender a transitoriedade da vida material. E a própria transitoriedade dos atropelos, meus companheiros. Vai passar. É transitório. Mas se eu olho o transitório como definitivo, realmente vou passar por muitos apertos. Então, revelar calma é importante. Outro ponto, respeite tudo. Respeitar não quer dizer acatar. Mas o respeito, ele está atrelado ao entendimento daquilo que o outro pode fazer e da ação do outro. Eu posso ter o entendimento, embora eu não aceite. Mas eu posso ter o entendimento. E por aí vai passando o respeito. Eu não vou achar que A, B ou C é menos filho de Deus do que eu, porque fez tal, tal ou qual escolha. Mesmo que eu saiba que essa escolha é equivocada. Mas vamos ter a paciência, vamos ter a calma, né? Então, esse respeito que se tem. É o respeito à opinião da criança, à dor do adolescente, àquele que não pensa como nós pensamos. Então, respeito mesmo. Outro ponto, olhe confiante. E aí a gente tem que parar e pensar. Como estão as nossas orações? Elas estão obedecendo a um hábito e elas passam mecanicamente? Ou o meu movimento de oração legitima a confiança que eu tenho nas leis de Deus e nas leis da vida? Eu sei o que é uma oração. Como é que eu oro? Quando é que eu oro? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pediu obterês, item 11, tem um trechinho que eu tenho certeza que é um brinde para você, meu amigo ouvinte. E para os nossos corações, porque para mim é um brinde para o meu coração. Quando Kardec resume assim. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos. Que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Vou ler novamente esse trechinho. Olha só, meus amigos. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Então vamos lá, analisando a nossa vida. Como muitas vezes é difícil manter uma boa resolução. Eu sei, por exemplo, que estudar é uma coisa ótima. Vai ser muito bom se eu me aferir ao estudo. Mas aí eu falo assim, não, amanhã eu começo. É, depois da manhã eu vou começar. Não, vou fazer o seguinte, é semana que vem eu começo. Olha, a minha vida está meio complicada, eu vou esperar acabar o mês. No primeiro dia do próximo mês eu começo. Ih, mas estamos chegando ao final do ano. Eu tenho muitas questões, questões familiares para resolver. O ano que vem eu faço. E vamos perceber, meus queridos, há quanto tempo eu venho adiando uma boa resolução. Quanto tempo da minha vida? Porque muitas vezes eu sou ágil e hábil para conceber uma resolução boa, mas eu sou frágil para manter aquela ideia. E aí é nessa hora que, através da prece, vai ser bom. Porque eu vou atrair o concurso dos bons espíritos. E eles vão me sustentar nas boas resoluções. E vão, inclusive, me inspirar a bons pensamentos. Porque muitas vezes eu não faço aquilo que eu tenho que fazer porque tem pensamentos viciosos que vão e vêm. Vê se não vem na nossa cabeça. Ah, será que vale a pena? Só eu que estou fazendo, ninguém está fazendo mais. Ah, não sou a palmatória do mundo, não. Vale a pena tanto sacrifício? Ah, vou ficar no meu cantinho e deixe a coisa correr para ver como é que fica. E aí eu, de uma atitude ativa, operante, eu passo a uma atitude passiva, inoperante. Na verdade, eu quero uma coisa boa, quero. Mas eu vou adiando, eu vou postergando. Olha o nome do livro, Agenda Cristã. E vamos ver os primeiros momentos. Assim que a gente abriu esse estudo, a gente falou sobre a importância da agenda na nossa vida. E aí, às vezes, esse pensamento é desorganizado, esse pensamento antiprogressista, ele continua a estar dentro de mim. Mas quando vem um Espírito bom, Espírito bom viva no progresso, Espírito bom vibra na saúde, Espírito bom vibra na paz, Espírito bom vibra na luz. Então, esse bom Espírito, a simples presença dele junto a mim, vai me inspirar, vai me animar a perseverar no bem. Uma ideia boa, porque com certeza, meus queridos, bom Espírito no ambiente, ele vai gerar alegria, ele vai gerar desprendimento, ele vai gerar bom ânimo, porque eles gostam de trabalhar. Eles já adquiriram o gosto pelo serviço. Eles já adquiriram a certeza da felicidade que o bem proporciona. Então, eles vibram nessa faixa. E aí, quando eles se aproximam da gente, naturalmente vem um bom ânimo. Quantas vezes e quantos de nós a gente pode falar que naquele dia a gente estava um tanto desanimado, né? Ah, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta do que eu tenho que fazer? Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou mal. E aí, a gente, ao invés de começar a fazer de qualquer jeito, a gente dá uma paradinha, pega o evangelho, lê o evangelho, ou um outro livro da codificação, uma obra subsidiária, né? A gente dá uma lidinha ali e a gente faz uma prece. Ah, meu Deus. Às vezes ele acessa, ah, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, que eu tenho que dar conta disso, mas eu não estou bem hoje. Daqui a pouco, gente, essa prece com vontade. Não precisa ser aquela prece, é mega elaborada. É o sentimento se expondo. Daqui a pouco, a gente, às vezes nem percebe. Mas quando chega no final do dia, às vezes no meio do dia, a gente fala assim, meu Deus, eu não me via capaz de dar conta de tanta coisa. Meu Deus, quanta coisa eu fiz. E eu estou falando até um pouco da experiência é no dia de hoje, o programa gravado, e no dia de hoje eu tinha, assim, muitos compromissos. E eu gostaria de ter essa parte agora, que é a parte da tarde, para fazer as gravações. Mas eu não sabia se eu daria conta daqueles compromissos domésticos, todos. E eu pedi, pedi ajuda, assim, ah, meu Deus, tomara que eu consiga fazer, porque vai ser tão bom. E agora, eu estou, assim, tendo a grande alegria de ver que aquilo tudo foi feito. Meu Deus, eu nem senti como é que eu fiz. Não é que nem senti. É que foi com tanta alegria. A coisa fluiu tão bem. Foi numa ordenação tão boa, que eu não fiquei parada alguma coisa, esperando para outras. Quando se, vamos dizer, se encadearam de uma forma tão feliz, que eu estou agora aqui na felicidade de estar junto a vocês, através da onda Amiga Fraterna da Rádio Rio de Janeiro, falando dessa lição. Então, gente, o quanto a prece nos ajuda. E aí ele fala, dessa forma, eu vou ler o princípiozinho, sabe, porque eu falei muito, e pode perder a ideia principal. É o item 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedir Obterês. E Kardec fala assim, pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se dele tivesse afastado, desviando assim os males que atrairia para si por suas próprias faltas. Então, a prece faz isso. Porque quando eu tomo a resolução de entrar no caminho certo, é claro, gente, que aquele mal que eu fiz, eu vou ter que resgatar. Mas uma coisa é resgatar conscientemente, parceladamente, do que aquela simples consequência bateu, levou. Que muitas vezes nos desequilibra e às vezes a gente até cai em função disso. Cai na reclamação, cai no descuido, cai na desesperança. E aí ele coloca, olha só o exemplo que Kardec traz. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e até o fim da sua vida arrasta uma existência de sofrimento. E aqui, gente, é a saúde, né? A saúde pode ser a saúde física como pode ser a saúde moral. Quantas escolhas, às vezes arrasoadas, a gente faz ao longo da vida e que, em algum aspecto, a gente se sente, assim, doente. E ele fala, tem ele o direito de se lastimar por não obter a sua cura? Não. Porque poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações. Então, a gente, muitas vezes, esquece, né? A gente passou, muitas vezes, uma juventude toda com toda a possibilidade de estudar. Mas aí, eu preferi não estudar, eu preferi a diversão, eu preferi aproveitar tudo aquilo que é a saúde física, que o tempo, que o meu corpo me proporcionava. E eu fiz isso. E aí, hoje, estou eu lá numa situação de trabalho mais difícil, e até sem trabalho, e até com dificuldade, e eu penso assim, ah, meu Deus, se eu tivesse aproveitado mais o meu tempo, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, se eu tivesse aprendido tal ou tal técnica, hoje seria diferente. Almas que, às vezes, gastam inconsideradamente. E aí, vem a sua saúde financeira arruinada. E aí, fala assim, puxa, que azar que eu tive, né? olha, eu vou ver o que é que eu faço, eu vou jogar, eu vou fazer isso, aquilo para resolver. E aí, ele vai falando o seguinte, gente, se a gente procurar na prece a inspiração, e principalmente essa prece, que parte do autoconhecimento. Algumas pessoas têm, por exemplo, o hábito de comprar inconsideradamente, se endividam. e elas começam a entender o quanto esse hábito atrapalha a sua vida no dia a dia, desorganiza a sua agenda. Mas, é difícil. Então, olha a prece. Olha, muitas vezes, até fazer a prece para procurar uma ajuda. A gente tem os compradores compulsivos anônimos, que faz parte daquela rede dos auxílios anônimos, essas comunidades, que podem ajudar. Mas, muitas vezes, a criatura tem vergonha de procurar ajuda. Ela acha que é a última vez que eu estou fazendo isso. Nunca mais eu vou entrar nessa situação. E ela entra nesse círculo que eles chamam, que é o círculo perverso, o círculo mágico. Então, até para pedir ajuda, para se tratar, tem que ser ajudado. E olha a prece, gente. Senhor, eu sei que eu tenho essa dificuldade moral que está me fazendo sofrer muito. E, muitas vezes, até a minha família, os meus amigos, estão sofrendo em função desse mau hábito. mas eu me sinto fraco para procurar ajuda, para mudança. Auxilia, Jesus. Faça com que eu estreite mais a minha relação com o meu espírito protetor. Envia bons espíritos que possam me ajudar porque eu preciso melhorar. Eu quero sair dessa encarnação numa situação mais favorável. E eu sei que a sua proposta, que a proposta do seu amor é a melhor para mim. Me ajuda. Gente, esta prece feita com um são, com certeza atingirá o objetivo. E bons espíritos nos auxiliarão para quê? Para que procuremos ajuda. E hoje a gente pode até ligar, a gente pode até através da internet procurar um grupo desse e começar o nosso processo de reabilitação porque este é o objetivo da lei de Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro